Zoológico ou santuário de animais? Qual a diferença? Olá, seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. O que eu tenho que falar depois disso, né? E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 100 vídeos entre dicas e receitas. E toda segunda e quinta-feira sai um vídeo novo. Eu tenho certeza que eles vão plantar algo de bom na sua vida. Então dá uma chance pra Mari, clica no curtir, clica no sininho, clica no inscreva-se e receba novos vídeos toda semana. E assim nos tornaremos o maior canal de vida e alimentação saudável das galáxias. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje é sobre zoológico e santuário de animais. O que são? Quais as diferenças? Devo visitar? Não devo? Devo apoiar? Claro que no mundo ideal não existiria nenhum, nenhum outro. Mas na realidade que a gente vive, né? Com os habitats naturais dos animais sendo destruídos, onde animais são maltratados, são vendidos, são usados em experiências, em eventos, circos, em turismos exóticos, são contrabandeados e vendidos ilegalmente, passam por todo tipo de exploração e maltrato, então nossa realidade não é a melhor. Então vamos ver aí aonde os zoológicos e santuários entram aí na nossa sociedade. Então a gente vai começar pelo zoológico, falar o conceito, o que é, pra que serve, quais são os prós e os contras. O zoológico tem como propósito atender finalidades socioculturais e objetivos científicos. Mas geralmente não funciona assim tão fofamente, né? Segundo Felipe Germano, os zoológicos são ao mesmo tempo polos de entretenimento e de encarceramento abusivos, e locais de salvamento de espécies, e muitas vezes também de morte de animais. Já que tem esses dois lados, vamos falar de cada um separadamente. Então os pontos negativos, né? Os motivos pra não apoiar, pra não frequentar zoológicos. O primeiro ponto negativo é a mensagem que é transmitida aos visitantes, principalmente crianças, sobre a ética de enjauar um ser vivo pro nosso agrado ser válido. Outro ponto negativo é colocar os animais em ambientes pequenos, que é totalmente diferente do seu habitat natural. Muitas vezes esses animais acabam vivendo uma vida de isolamento, porque o zoológico não é um ecossistema. E também as condições climáticas são totalmente diferentes dos habitats naturais desses animais. Muitas vezes a gente tem um animal da savana africana no Brasil, um animal de regiões mais frias, de regiões naturalmente mais chuvosas, encarcerados em regiões de clima mais seco. Outro problema é ter que conviver com os visitantes, batendo no vidro, batendo na grade, gritando, jogando coisas nos animais. Isso é bem estressante pra eles também. Outro ponto negativo é que os zoológicos, eles não têm verba suficiente pra cuidar dos animais, nem em relação ao mínimo que a lei estipula. E um outro ponto negativo são os acidentes com os visitantes, que muitas vezes levam ao assassinato do animal. O visitante é imprudente, o adulto responsável pela criança visitante é imprudente, não cumpre as regras de segurança, cai lá no buraco, e quem acaba pagando pelo acidente é o animal que estava lá já enjalado e vivendo a vida dele. É um ponto forte pra gente pensar isso sobre a questão do encarceramento em zoológicos. Agora vamos falar dos pontos que são defendidos como positivos. Colocam como um dos pontos positivos que o zoológico é um espaço importante pra o reconhecimento de vida selvagem. Outro ponto que defende como positivo é que o zoológico é o destino de animais maltratados, contrabandeados ou em outras situações de riscos. E um terceiro ponto que é defendido como positivo é que o zoológico é um lugar de procriação de espécies que estão em extinção. Então, antes de frequentar um zoológico, é bom a gente pesar esses prós e esses contras. Eu vou trazer aqui a conclusão de um especialista com o qual eu concordo, baseado nas minhas experiências, no que eu acredito, no que eu vivencio. Ben Minter fez uma afirmação que diz assim Um jardim zoológico de conservação é muito diferente de um jardim zoológico de entretenimento. O capital conflita com o desejo de criar um ambiente natural para os animais. A necessidade de animais atraentes para o público pode diminuir a proporção real de espécies ameaçadas sobre os cuidados do zoológico. Já que várias espécies ameaçadas elas são consideradas pouco atraentes para os visitantes. E isso também se estende a circos, aquários e golfinários. Agora vamos falar sobre os santuários de animais. São espaços que não compram, não vendem e não capturam animais. Essas instituições fazem um trabalho importantíssimo ao acolher animais que foram maltratados, vítimas de tráfico, abandono, negligência, de zoológico, de circo. São animais que não conseguiriam mais sobreviver na natureza. O conceito de santuário de animais é um conceito novo. Ele surgiu quando o movimento de defesa dos animais se fortaleceu e desenvolveu a consciência da sociedade humana que os animais selvagens pertencem à natureza. Que eles não devem ser explorados pelos homens, não devem ser humanizados e nem convertidos em animais de companhia e nem usados em experiências científicas. Então a partir dessa nova concepção, o santuário de animais é um lugar protegido onde os animais são mantidos, muitas vezes animais selvagens. E geralmente a reprodução desses animais que estão em santuários, elas são mantidas em uma quantidade mínima para que eles vivam entre eles, né? Vivam ali a vida em sociedade, em bando, para que eles não sirvam mais de instrumento dos humanos. Os santuários existem em todo o mundo, eles existem em todo o Brasil. E eu vou citar alguns santuários aqui do Brasil que eu pesquisei, que eu já conheço há algum tempo. Então eu vou falar o nome de alguns aqui. Nós temos o Rancho dos Gnomos, que é um dos primeiros santuários que eu conheci, que eu ouvi falar, porque é na região de Cotia, onde mora minha mãe, minha avó, meus tios. Então ele fica próximo ao centro de Cotia. Vocês podem dar uma olhada no site deles e ver como eles funcionam, né? Como pode colaborar, né? Como é a questão de visitas. Tem também o santuário Terra dos Bichos, que abriga mais de 300 animais, com umas 15 espécies diferentes. Tem também o Santuário das Fadas, que fica no Rio de Janeiro. Santuário Vale da Rainha, que eu acho esse nome ótimo também. Santuário Animal Sente. Fica a dica. Eu achei também um abrigo bem bacana para cães e gatos, né? Porque os santuários geralmente são para animais selvagens e para animais domésticos são chamados de abrigos. Tem o sítio da Dona Lúcia. Esse santuário, muitos podem ser visitados. Alguns com visitas livres, tem os dias, né? Que você pode ir lá, por exemplo, no final de semana. Outros são visitas monitoradas e outros são abertos apenas para excursões de escolas. E claro que você pode colaborar com esses espaços, né? Eles aceitam doações, eles fazem campanhas de arrecadação. Aí entrando no site, na página desses santuários, você pode descobrir qual a melhor forma de colaborar com cada um deles. Falando em cuidados de animais, a gente também tem um vídeo que fala sobre animais de estimação, né? Qual a nossa relação, se a gente deve ter ou não deve ter animais de estimação, como que a gente se relaciona com eles. Gratidão por ter assistido mais um vídeo da Mari Me Falou. Continua nos acompanhando aqui no YouTube, nas redes sociais. Faz seu comentário, clica no sininho, clica no curtir, inscreva-se, divulga para geral aí nossos conteúdos para a gente poder levar mais dicas de vida e alimentação saudável para mais pessoas. E lembrem-se, bebam água, faça carinho nos bichinhos, crianças, respeitem seus pais, pais, amem seus filhos. Até o próximo vídeo. Zoológico Santuário de Animais, qual a diferença? Zoológico Santuário de Animais, qual a diferença? Zoológico Santuário de Animais. Ai, agora eu dei minha garganta.